Por acaso o seu cachorro, ele reage com outros cachorros ou com pessoas, você vai passear na rua, você quer fazer uma bela caminhada com o seu cachorro Mas o que que acontece? Você encontra com outras pessoas ou outras pessoas que estão caminhando com o cachorro e seu cachorro fica doido O pelo arrepia, ele já quer partir pra cima e late, ele tenta avançar, ele ataca Ele fica doido, doido pra ir pra cima, doido pra latir e vira aquela confusão E você tenta mudar, atravessar a rua, dar a volta e ir pro outro lado, mas acaba sendo estressante e você não sabe o que fazer Então bora lá, que a gente vai trabalhar esse caso, vamos ver o porquê que isso acontece e como a gente resolve isso agora Então bora lá Fala galera, tranquilo? Aqui é o Inácio Miranda, treinador de cães da turna de comportamento caninhano E hoje vamos falar sobre cachorros reativos, aquele cachorro que não pode ver outro cachorro, não pode ver outra pessoa Que ele já quer ir pra cima, ou então ele fica de boa na dele, mas se a pessoa chegar perto de você, ele já dá o bote Igual a cobra, então vamos trabalhar esse caso agora Primeiro a gente tem que entender o porquê, é muito importante sempre, tudo isso que acontece, todos esses maus comportamentos do cachorro Entender o porquê que isso acontece Isso pode acontecer por várias coisas, pode ser proteção, seu cachorro tá meio querendo te proteger Pode ser insegurança do cachorro, pode ser insegurança sua Pode ser um cachorro que não foi socializado muito bem, quando era filhote Pode ser um cachorro porque ele é muito agitado E essa agitação tá gerando essa tensão E acaba gerando uma agressão com outro cachorro Então isso pode acontecer e acontece bastante E como a gente resolve esse problema, cachorros reativos? Lembrando que cada caso é um caso, é muito interessante você chamar um treinador pra ele analisar o seu caso E identificar qual que é a razão daquela reação Cada reação, cada cachorro que reage pra uma pessoa ou pra um cachorro Tem um motivo, o cachorro não reage do nada, não é porque o cachorro é doido, não é porque o cachorro é agressivo Tem uma razão e normalmente a razão tá ligada a nós, os donos do cachorro Nós que, sem querer querendo, causamos e criamos esse comportamento Então é muito importante analisar direto com o treinador E a gente identificar qual delas que é o problema Pra gente saber exatamente o ponto certo, o que a gente precisa alterar, adicionar ou retirar Pra gente consertar, arrumar e mudar esse comportamento do cachorro E a primeira dica é você ensinar comandos pro seu cachorro Trabalha os comandos básicos, senta, fica, o junto é muito importante, principalmente numa caminhada Então se você tá com os comandos bem trabalhados, trabalha em casa primeiro, vá pro quintal, vá pra garagem E depois que tiver muito bem trabalhado, aí sim você vai pra rua, vai fazendo a caminhada Porque se o seu cachorro, ele já vê a pessoa, ele já começa a ficar no modo alerta O que que você vai pedir pro seu cachorro? Junto! E o seu cachorro vai ficar junto, se o comando ele tá muito bem trabalhado, bem sólido O seu cachorro ele vai ficar junto, ele vai te obedecer, mas pra isso você tem que trabalhar Dentro de casa, trabalhar muito bem trabalhado, reforçando sempre esses comandos Então se o seu cachorro reagiu, antes dele reagir na verdade, você nunca espera o cachorro reagir Antes, pede o junto, se a pessoa tá vindo do lado direito, coloca o seu cachorro do lado esquerdo Pede pra ele ir pro outro lado, então é muito essencial você trabalhar esses comandos E você pode usar um petisco de distração Tá vendo a pessoa, pega um petisquinho cheiroso, segura, aperta do focinho do cachorro Não dá pro seu cachorro, simplesmente coloca perto do focinho, o cachorro vai tentar morder sua mão Aquelas mordidinhas, ele não vai machucar Mordidinha de leve, tenta pegar o petisco, e assim você vai passar pela pessoa Passou pela pessoa, seu cachorro ele nem reagiu, nem viu a pessoa Na verdade ele viu, mas só que ele tava tão interessado no petisco Que ele não reagiu, e aí você recompensa E depois de várias repetições fazendo isso O seu cachorro ele vai começar a associar pessoas com coisas boas Então em vez dele reagir negativamente com pessoas Ele vai reagir positivamente E ao mesmo tempo você vai estar ensinando o comando junto Depois que o seu cachorro entendeu Você pode falar junto e você trabalha a comidinha com o seu cachorro E é uma forma simples, fácil Que resolve boa parte dos motivos aí Porque os cachorros reagem com pessoas e outros cachorros Segunda dica Fazer atividade com o seu cachorro Antes de você ir passear Ou ir pra algum lugar Que você sabe que o seu cachorro vai reagir com alguém Ou com outro cachorro Faça atividade com o seu cachorro Por mais que você não possa sair fazer atividade Faça em casa, trabalhe cabo de guerra, trabalhe bolinha Deixa o seu cachorro o máximo cansável possível Deixa ele bem cansado Porque na hora que você for sair A chance dele reagir já vai diminuir bastante Porque ele já vai estar tão relaxado Ele vai colocar todas as frustrações pra fora Então vai ser muito mais fácil você trabalhar a dica número 1 Que são os comandos Que é trabalhar a questão da comidinha Usar um petisquinho Ou então uma bolinha Não precisa ser necessariamente um petisco Pode ser uma bolinha, um brinquedo que ele goste muito Alguma coisa que você consiga pegar a atenção dele Pra você passar por aquela pessoa E o exercício Cansar o seu cachorro vai ser fundamental A atividade é fundamental pra tudo Até pra ensinar os comandos Eu sempre gosto de cansar o cachorro um pouco Não deixar ele exausto Mas gastar um pouco de energia Deixar ele mais relaxado Pra eu poder treinar e ensinar ele a novos comandos Terceira dica Caminhar com o seu cachorro Passe a caminhar mais vezes Se você costuma caminhar Uma vez por dia Ou uma vez a cada 2, 3 dias Passa a caminhar mais vezes Quebre a rotina Vá pra um lugar diferente Coloca o seu cachorro dentro do carro Vai pra um parque Vai pra ambientes que ele nunca foi Porque esses ambientes que ele nunca foi Ele vai se sentir um pouco mais inseguro com a questão Tipo assim Eu não vou reagir tanto Ou eu nem vou reagir Tem cachorro que a partir do momento que você tira ele daquela rotina Do bairro Dos lugares que ele costuma frequentar E você leva pra um ambiente totalmente diferente Ele não reage Porque ali ele não se sente Tipo assim Confortável e seguro o suficiente Pra partir pra cima de uma pessoa Então o cachorro Opa, esse ambiente é diferente Ele vai estar tão focado Tão distraído ao mesmo tempo Ele vai estar tão focado Em prestar atenção em tudo Focar no cheiro Coisas novas Que ele não vai dar Tanta atenção Pras pessoas novas Ou cachorros Porque ele está meio perdido E vai tentar se localizar naquele ambiente Então é uma oportunidade De você passar por pessoas Cachorros Sem que ele reaja Utilizando a dica 1 Utilizando a dica 2 Que vão te ajudar muito Então Leve seu cachorro a passear Com mais frequência Em lugares seguros Que você vai garantir A segurança do seu cachorro De outras pessoas E leve ele pra lugares Novos Onde ele vai poder cheirar Um ambiente diferente E onde ele vai estar Um pouco mais inseguro Com essa questão De querer reagir Com outros cachorros Mas Que você vai ter Um controle melhor Da situação E agora comente aí O que vocês acharam Seu cachorro ele reage Ou não reage Quem sabe o cachorro Do seu amigo Do seu vizinho Deixem nos comentários Se essas dicas vão te ajudar Se você já aplicou Se não aplicou Se tem algo Que você queira saber Alguma coisa que não foi falada Aqui também Deixa nos comentários Pra gente gravar um vídeo Pra gente estar ajudando você Com o seu cachorrinho É criar um relacionamento melhor Se você não é inscrito Se inscreva no canal Porque assim Você vai conseguir receber vídeos Sempre quando a gente lançar A gente sempre está procurando Gravar vídeos Pra atender As suas necessidades Com o seu cachorro A melhorar o seu relacionamento Com ele Então Se inscreva Ative o sininho E a gente se vê No próximo vídeo Tchau pessoal Tchau Tchau Tchau